E aí galerinha, aqui é o seu amigo, jogador de Freefly, mano Tem muita coisa barata aqui nessa Shopee Baixei no aplicativo aqui da Play Store Olha só, oferta relâmpago É um Smart Bluetooth com monitor Fitly Ele mede até o monitor de pressão arterial De R$ 133,22 por R$ 23,99, galerinha Olha só que top Olha, várias coisas baratas aqui, ó Preço bom Eu mesmo comprei uma bermuda do Freefly, mano Né Aquela aqui, ó Só para R$ 31,00, preço ótimo A bermudinha de moletom do Freefly, galerinha Se você gostou, segue seu amigo, jogador de Freefly Valeu, tamo junto, galerinha É nóis E aí E aí